Olá a todos, Josael Celulares. Pessoal, vocês que estão iniciando na área e vocês que são inscritos no meu canal, vocês precisam conhecer o canal Faça Você, do amigo André. É um canal que tem um conteúdo muito bom. Eu quero que vocês vejam aqui a quantidade de vídeo explicativo que ele tem, tanto na área do hardware, que é o conserto da parte física do aparelho, também tem vídeos na área de software. Então, pessoal, vocês podem ver aí, troca de touch, remoção de conta Google. Aqui para baixo, tem ensinando a fazer jump em botão, blacklight, que é o conserto dos aparelhos que não acende a tela, jump no Moto G2, explicando como colar a tela do J5, teste de incapacitores, isso é importante para quem está iniciando, programas para ler esquemas elétricos. É um canal completo, pessoal. Se inscrevam aí, por favor, e comentem lá, dizendo que se inscreveram através do meu canal. Vocês irão gostar, viu? Vocês podem ver que eu não sou muito de divulgar canais aqui no meu canal do YouTube, mas esse eu estou divulgando porque o conteúdo é muito bom, viu? Se inscrevam e acompanhem, que cada dica que o rapaz coloca lá é muito importante. Um abraço a todos, Josael Celulares.